A CIDADE NO BRASIL Paulo César Pereba, Paulo César Meleca Meleca Vou fazer uma dupla Um é frio e outra calculista O frio e o calculista Pereba e Meleca Estamos aqui Pereba e Meleca gravando nosso primeiro vídeo Música 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 Marcozinho do Pareio Música 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 Manobra Radical Música Música Quanto mais qualquer coisa, melhor Pode ser A galera focou muito Acho que na mensagem mesmo Uma estética ninguém tem nem conhecimento Pra fazer um negócio muito bonito Quer dizer, hoje você tem os grandes Canais, os grandes produtores Mas isso é uma estética? Sim, sim, mas é uma estética por acidente Exatamente A minha iluminação é a luz do meu monitor O meu microfone é uma câmera É assim que a gente faz Eu nunca me dava Trégua Alei Uma égua Pesca, ciumenta e ranheta Mas que tinha uma buceta Mas sobre epidemia Não, não, não Até os cachorros vão cantar essa música Muito mais que viral Pior que ebola Pior que ebola, né? Experimentar o entorpecente Sabe que isso aqui no lugar de cheirar Você deve comer Alucinante, não? Se fala muito dos aços indissolúveis do matrimônio Esses laços Vão servir para um enforcar o outro Ele sabe que ele não vai cumprir Mas o pau dele está duro E está aqui, saindo pelo colarinho Tanto que o colarinho do cara quando casa é bem alto E os laços indissolúveis Vão servir para um enforcar o outro Porque o próprio padre no casamento já dá a dica Olha aqui Até que a morte vos separe Corta ou continua? Corta Eu estou parecendo só a minha orelha Mas aí você está se colocando Então a gente pode fazer os dois Eu falo aqui E aqui vai acontecer alguma coisa aqui E assim a gente termina o nosso vídeo de hoje Até semana que vem Valeu Tchau 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 E aí